Música Fala galera, aqui é o VN, estamos com mais um vídeo de Free Fight nesse vídeo, tem muita novidade Hoje eu vou mostrar as novidades da semana pra vocês, mas antes claro, deixa aí seu like Se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram, que é o Bavene Underline Mods, lá eu trago mais novidades pra vocês E agora sim, vamos pro vídeo Lembrando, baixa aí o Kawai ou o TikTok também, pra você receber dinheiro galera Só usando o meu código, tá o código aí dos dois, o link tá na descrição pra vocês verem lá também Você entra no link, baixa o aplicativo e depois coloca o código lá, você pode conseguir dinheiro também Convidando amigos ou assistindo o vídeo, então é muito bom Baixa lá galera, caso você não tenha baixado ainda, você pode usar o dinheiro pra poder comprar diamante no Free Fire Que dá pra conseguir uma boa quantia lá nesses aplicativos, então baixa lá Hoje chegou a recarga do Dragão Esmeralda galera Vai durar até o dia 10 essa recarga, na segunda-feira Que inclusive na segunda vai ter uma outra recarga Fica no vídeo até o final que eu falei sobre essa recarga pra vocês, tá Mas enfim, aqui estão as recompensas de hoje galera, 500 diamantes, a mochila Dragão Esmeralda Aí vai ser bom você esperar ainda, porque aí você vai poder pegar dois eventos de recarga pra essa mochila bem top, tá galera Então continua aí no vídeo E a volta da incubadora, a paredão das rimas a partir de hoje, dia 8 Vai durar alguns dias, é 7 dias galera Você só tem 7 dias aí pra poder girar essa incubadora E aparentemente não vai ter recarga dela, tá Já falando que não vai ter recarga dessa incubadora Porque no calendário não mostra nada sobre isso, né Quem sabe eles trazem alguma coisa, mas Aparentemente recarga com o projeto, aparentemente não vai ter, tá Mas tá aqui as skins, eu já tinha essa aqui, né O pacote MC Nemesis, aí tem o pacote DJ Retaliação Aí tem o MC Coringa DJ Naipes DJ Gemadona E MC Gemadão Comenta aí se você vai pegar essa incubadora galera E tá com 50% de desconto pelo menos, tá No giro, 1 giro, 30 diamantes 5 giros é 135 diamantes Vale o mesmo aqui também pro Torre de Tokens Também tá com desconto De 51% nos 5 giros E 44% nos, é, em 1 giro, tá O que mais que tá? Acho que todos os outros Royales, tá O Diamante Royale, Ouro Royale Arma Royale também O Royale Especial também galera Todos os Royales aí estão com desconto Menos aqui o Escolha Royale, imagino, tá galera Então aproveita aí esse desconto Mas algumas coisas só do evento do Dia das Mães Já chegou a volta, né Do Chamar de Volta Já vou mostrar pra vocês o que tem dentro da caixa E aí, já separou as suas contas pra poder pegar então Coloquei meu ID Vamos lá ver o que tem dentro dessas caixas Imagino que sejam aqueles 20 mil diamantes E mais algumas outras coisas E, ah não Tá naquela caixa que eu falei pra vocês que seria, né Deixa eu ver a taxa de drop dela Não dá pra ver aqui não A taxa de drop Mas, aparentemente tá fácil Não sei, hein galera Mas só tem alguns itens aqui, ó Bem nada a ver, na verdade Os itens e o melhor os diamantes, né Vamos ver Será? Acho que eu não vou conseguir não É muito difícil, galera É muito difícil de conseguir Mas não é impossível, né Já consegui uma vez Então tem esperança de conseguir de novo Vamos começar logo com amanhã Vai chegar o desafio do Dia das Mães, tá Que você vai poder jogar 30 minutos E pegar uma personagem aí de graça Lembrando que é só amanhã, galera É só amanhã que a gente vai poder fazer isso E vai acabar na segunda-feira Às 3 da... Às 4 da manhã, na verdade Então, antes das 4 da manhã do dia... É, do dia 10 A gente ainda vai poder pegar essas personagens aqui de graça Segunda-feira, dia 10 de maio Vai chegar o web-evento Farra de colecionadores É, eu disse pra vocês terem esse web-evento Por quê, galera? Porque vários servidores estavam trazendo Inclusive, um servidor trouxe bem parecido com os itens que vai chegar no Brasil, tá Tinha um servidor que tava tendo a Katana Tsunami E a skin do Jeep Calor de Verão, galera Essas duas skins estavam numa farra de colecionadores aí de um servidor E eu fiquei sabendo que no Brasil ia ter esses itens que ia chegar essa semana Então, aí eu já associei que seria mesmo aí esse web-evento E vai ser mesmo, galera Juntamente ainda vai ter a Bandana Rugido Vai ter a Parede de Geo Iniciativa Cobra E vai ter o emote Golpe do Cobra, galera Então esse daí é o web-evento que vai chegar na segunda-feira, galera Lembram aí mais ou menos como é Eu expliquei, na verdade, essa semana como que é de novo Mas são cinco prêmios principais e você tem o giro normal e o giro especial Se você der cinco giros especiais, você tem a chance de conseguir um dos prêmios, tá É garantido com cinco giros especiais um prêmio dos principais, é claro Terça-feira, 11 de março, vai chegar um novo evento de recarga Um diamante, você vai pegar três caixas florida e 500 diamantes O emote reverência, o emote reverência Imagino que tenha a ver com a temática do boxe, né? Do noite de nocaute Só que não veio durante o evento Agora vai vir nessa recarga, galera É um emote bem simples, na verdade, também Fazendo a reverência, né? E alguns servidores já trouxeram como web-evento aí no Brasil Vai chegar como mesmo evento de recarga, tá Outra coisa é que nessa semana não vai ter o patch ETzinho, galera Eu falei que teria essa semana Por conta de todos os servidores estarem trazendo aí o ETzinho Só que não, não vai chegar essa semana Pelo que tá dizendo aqui no calendário Não tem nenhuma confirmação sobre o ETzinho Infelizmente, desculpa aí, galera, me enganei Talvez chegue a semana que vem Mas fiquem tranquilos Porque ele chega até o final desse mês Ele chega, tá Mas, então, uma data certa realmente não temos Na quarta-feira, dia 12 de maio Vai chegar o novo Escolha Royale Com o pacote Cowboy de Fogo Achei meio injusto, na verdade Porque a maioria dos servidores Sério, galera Trouxe no Diamante Royale, tá E aí, né Como o Brasil agora só quer lucrar e lucrar com skins masculinas Então vai vir meu Escolha Royale mesmo, galera Poderia ser o próximo Diamante Royale? Poderia Mas não vai ser, galera Vai tá mesmo no Escolha Royale Lembrando também, esse Escolha Royale Não sei os outros itens que vão tá lá dentro No momento só sei mesmo sobre o Cowboy de Fogo Mas acredito que ao decorrer da semana A gente vai ficar sabendo os itens Ou pelo menos o banner do Escolha Royale Na sexta-feira, dia 14 de maio Vai chegar dois web-eventos, galera Vai ser muito bom porque Vai ser um web-evento de graça E vai ser um web-evento de desconto também, galera Só que na verdade O web-evento de graça É praticamente nada, né Na verdade vai ser O web-evento Vitrine de Mestre Não sei se já veio aqui no jogo Mas enfim Lá dentro vai ter o Paraquedas no Mundial 2021 Vai tá de graça, né Porém, nada demais simplesmente, né Só o Paraquedas mesmo vai tá lá dentro E ainda vai chegar o web-evento de desconto O web-evento de desconto Que se chama Desconto Gemado Com o novo pacote Motim, galera Esse pacote Motim Ele tem aí o tema Resistência, tá O tema Resistência que tem vários itens aí Nessa temática mais verde e tudo mais Então é o pacote masculino, feminino Ele não vai vir essa semana aparentemente Mas foi confirmado aí o pacote Motim Nesse desconto Gemado Pode ser que seja os dois, né Mas só tá confirmando o pacote masculino E esse web-evento aparentemente é novo, né Só se mudaram o nome de algum web-evento Mas eu acredito que seja um novo web-evento de desconto Lembrando os eventos da semana Eu vou testar aqui com vocês, né Porque eu tô gostando até de testar os eventos Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês também, tá No sábado, dia 15 de maio Vai chegar o web-evento abates acumulativos Mais um web-evento, né Só vai ter um web-evento Só que é de graça Esse daí também Que é 20 abates Você ganha ticket de ouro 40 abates Ticket de arma royale 60 abates A Granada Mundial 2021 Prêmios bem fracos também E aí vem a Granada 2, na verdade é o segundo item aí De graça que eu falei ontem pra vocês Que poderia vir de graça Então já tá vindo também Ainda nesse dia no sábado Vai chegar um novo evento de recarga Com o Taku Noite de Nocaute, tá Esse Taku Noite de Nocaute Ele... Ele... Ele tem efeito, né Ele tem efeito Tem também a Katana Caveira do Buya E a Prancha Aprendiz FFCS Vai ser um evento de recarga Eu imagino que seja aquele evento de recarga Que você coloca uma quantia de diamantes E escolhe um dos três que vai ter lá, né No caso é o Taku É a Katana E também a Prancha do Aprendiz FFCS Mas foram essas as novidades Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já vai deixando aí seu like Se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, tchau galera Até o próximo vídeo